O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, anunciou ações importantes para o setor em Minas Gerais, dentre elas, ações para garantir a cota mínima de 762 metros do Lago de Furnas e o investimento de R$ 2,3 bilhões para a revitalização das bacias de Furnas. O ministério informa que o repasse seriam aportes de R$ 230 milhões anuais pelo prazo de 10 anos. O ministro informou que a cota será respeitada, tendo em vista a importância para a economia local. Para isso, o governo federal, agências reguladoras e a sociedade civil têm trabalhado de forma conjunta para manter o nível do reservatório elevado, mesmo em períodos em que estiagens estão previstas. A segunda ação divulgada por Saxida foram os recursos destinados à revitalização das bacias de Furnas. O recurso de R$ 2,3 bilhões viria da Lei da Eletrobras, onde, segundo a pasta, a catalisação das centrais elétricas brasileiras provoca um aumento natural e gradual do investimento e da participação no mercado do setor elétrico brasileiro. Entre eles está a revitalização dos recursos hídricos das bacias hidrográficas na área de influência dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas. Ainda segundo o ministério, a Eletrobras vai estar à frente da implementação dos projetos e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, será a responsável por regular e fiscalizar os projetos.